Boa noite, Lacerda. Boa noite. Boa noite, Vila. Boa noite, boa noite, Lacerda. Lacerda, o... Perdão, Vila, no discurso de amanhã, o Lula deve dizer que segurança alimentar e segurança climática estão conectadas e se comprometer com o desmatamento, com o combate ao desmatamento. O discurso deve ajudar o Brasil a melhorar a imagem, já que mostra o presidente, que é a antítese do antecessor, né? Ah, com toda certeza. O Brasil volta ao conserto das nações, acho que essa é a primeira coisa, e deixa de ser um Estado párea. Segunda coisa importantíssima. Terceiro, passa a entrar nessa discussão de forma científica. Fundo a Amazônia, ou seja, recursos que eram fundamentais para o Brasil, para a conservação no meio ambiente, voltarão ao Brasil. E essa discussão séria que envolve também a questão da Indonésia, Congo, Brasil, na questão que envolve da conservação das florestas, também o Brasil estará participando já de um outro nível. Portanto, numa discussão em que o mundo passa a levar a sério o governo brasileiro, diferente desse senhor, que eu nem sei o nome, que é o ministro do meio ambiente. Você vai perguntar para mim qual é o nome do ministro do meio ambiente, eu sinceramente não sei. Mas o que ele acabou de falar, que é um verdadeiro absurdo, dizendo que os últimos quatro anos foram excelentes a política do meio ambiente no Brasil e nós nunca a floresta da Amazônia queimou tanto. E um último exemplo, lembrar o caso da maior apreensão de madeira da história clandestina, que foi o delegado Alexandre Saraiva, na gestão de Ricardo Salles, ele ainda foi punido, transferido para a Volta Redonda. Curiosamente, ele foi candidato a deputado federal e não foi eleito. E aquele que liberou a maior apreensão clandestina de história de madeira da história do Brasil, foi eleito. Sabe por que Estado? Um Estado muito progressista. Aqui por São Paulo, o deputado federal, o senhor Ricardo Salles. Em sumo, em resumo, a chegada do Lula, claro que ele é a grande figura, o Brasil tem tradição nessa discussão, agora o senhor de, acho que ele, de Antígua, né? Eu ia falar treinador, tobago, lembrando no historiador que é o Érico Willis, mas o senhor de Antígua levanta uma questão muito importante, por fim, que é o compromisso dos países que mais poluem, efetivamente colocar em prática. E tem países que têm situações seríssimas em relação à questão do aquecimento global com a ascensão do nível dos mares, que prejudica seriamente alguns países e coloca em risco esses países, inclusive. Lacerda, como está sendo o trabalho na equipe de transição de governo que você faz parte? Uma equipe que cresce a cada dia e é bastante heterogênea. Tem até uma brincadeira que, mais do que uma transição de governo, está parecendo lá um fórum político, né? Eu diria que a equipe de transição talvez seja proporcional ao tamanho da encrenca e a profundidade, porque foram quatro anos de destruição do Estado brasileiro, né? Houve um retrocesso, não só na economia, no meio ambiente que acabamos de falar, né? No ponto de vista social, cultural, né? Então, o desafio é imenso. Mas está funcionando com esse monte de gente lá, Lacerda? É, bom, se vai funcionar, né? Porque, na verdade, acabou de ser instalado, né? Eu acho que a gente tem que dar um tempo ao tempo. Não é tanto tempo assim, porque é um trabalho que tem data marcada para terminar, né? A equipe de transição se dissolve em 10 de janeiro. Então, eu vejo o seguinte, você tem os grupos de trabalho que são temáticos. Então, por exemplo, na área econômica, né? Só para citar aqui, da qual eu faço parte, eu faço parte de um grupo chamado Planejamento, Orçamento e Gestão. Tem um grupo específico de economia, tem um de indústria, né? Existem outros que são assuntos correlatos, como ciência e tecnologia, porque, na verdade, você tem que reconstruir o Estado brasileiro. Eu vejo que, talvez, o principal desafio agora de quem está lá, Vila, é que Estado o Brasil tem que ter para fazer frente a esses grandes desafios. Acabamos de falar da temática ambiental. A temática ambiental, ela não se esgota em si mesma. Tudo hoje é meio ambiente, né? No campo da sustentabilidade. Então, a economia tem que estar ligada a isso, o desenvolvimento, o lado social, né? Então, você tem que reconstruir as bases da governabilidade, da governança, do papel do Estado, do papel do governo, para a grande reconstrução que tem que ser feita na sociedade brasileira, eu diria, e dar conta dessa enorme dívida social, né? 33 milhões de brasileiros passando fome, 24 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho. São assuntos urgentes, né, que tem que ser tratados o mais rapidamente possível.